Dentro da Câmara, os vereadores, a grande maioria não sabe dar julgulado do prefeito, a verdade tem que ser dita, né? Nesses 11 meses eu vi vereador lá, praticamente todos os dias tinha vereador lá. Eu ia muito menos lá do que o vereador, o vereador era muito mais atendido até do que eu. Viviam muito mais no gabinete de Adriano do que eu, porque eu estava trabalhando, talvez eles não. Mas eles viviam mais julgulado do prefeito, isso com certeza, afirmo com toda a certeza do mundo. Foi uma armação mesmo para me tirar, porque segundo o próprio gabinete do prefeito, a secretaria de governo, eu sou uma pessoa muito boa e na política a bondade não cabe. Essa bondade que eles dizem eu substituo por honesta, correta, por íntegra. Essa é a minha bondade. Então eles precisariam, estavam precisando da minha secretaria para fazer política, coisa que eu sempre bati na tecla que eu não ia permitir bilhetinho de vereador no meu gabinete. Então o fato de eu falar que eu não aceitaria a indicação de vereador na minha secretaria, como nesses 11 meses eu não aceitei, não seria agora, com a nova reforma que eu iria aceitar, eu praticamente botei meu pescoço na forca. E não me arrependo, faria isso tudo de novo e essa é a minha posição que eu não vou mudar nunca. É uma questão de personalidade, de caráter e de honestidade com quem paga meu salário. Essa é Mery Damasceno, personalidade que nós conhecemos, esse é o jeito dela agir, esse é o jeito dela pensar. Mery, que você continue assim, meu amigo. Porque não só a classe artística, mas lhe digo, cago frio necessita de pessoas com esse posicionamento. É isso aí, também acredito. O que eu quero deixar é isso. O que minha secretaria está deixando nesses 11 meses, a minha secretaria com a minha equipe, é que é possível fazer bondade dentro da cultura, é possível fazer bondade dentro da política sim. É isso que tem que vir, por isso que o Brasil, o país, está esse caos que está. Porque as pessoas acham que tem duas linhas paralelas, da bondade e do ódio. As pessoas sempre vão pelo caminho do ódio, da corrupção, da safadeza. Eu fiz a opção pelo caminho da bondade, da lealdade, do abraço e do beijo. Aí fica claro, algo está na Constituição, que os poderes legislativo, executivo e judiciários são co-irmãs, são colaboradores. Agora, essa colaboração não quer dizer submissão. Isso aí. Então, Mery, muito obrigado, minha amiga. Obrigada.